Um Certo Homem Ele voltava para um trem de passageiros A ponte imóvel, ele a tanto manejava Um bom trabalho prestava sempre ali o dia inteiro O trem passava, a ponte erguia O trem voltava, ele a ponte descia Vida salvava com alegria Vidas de gente que ele nem conhecia Aquele homem caprichoso e dedicado Tinha um filhinho amado que sempre o acompanhava Enquanto ele trabalhava ali contente O seu filhinho inocente ao seu lado Então brincava Um Certo Dívia O menininho Ali embaixo foi buscar seu brinquedinho O trem lotado Já bem pertinho Na hora errada Lá estava seu filhinho Desesperado Aquele homem gritou Seu filho não escutou E ele ficou desmorteado Para não ver Maior tragédia em sua frente Seu pequenino inocente Ele viu sendo esmagado O trem passando E o povo vendo O homem chorando Feito um louco correndo Todos felizes E ele sofrendo Dando seu filho Para não vê-los morrendo Essa história infelizmente foi real Esse episódio fatal Me faz chorar amargamente Me lembra Deus Me lembra Deus Que a esse mundo tanto amor Que o seu filho enviou Para morrer humildemente Em uma cruz Sem ter maldade Deus viu seu filho Enfrentar a crueldade O seu amor É uma verdade Deus deu seu filho Para salvar a humanidade Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe